O versículo 45, nós temos um nome egípcio que é designado para José, Zafenat Panea. O nome pode significar que a divindade fala e vive, que segundo egiptólogos, possivelmente é o sentido desse nome. E nós vemos que depois fala do nome Potífera, que não se refere a Potifara, aquela pessoa que foi chefe, que foi patrão e dono de José anteriormente, mas era um nome comum. E é muito importante que a gente entenda que Om não é o nome de uma divindade. E ali fala que a esposa de José era filha de um sacerdote de Om, não significa, Om não é uma divindade, como muitos alegam, mas era o nome de uma cidade, que mais tarde foi chamada de Heliópolis pelos gregos. E era uma cidade em que o sol era cultuado especificamente, por isso depois foi chamada de Heliópolis, tá bem? Então, diz respeito à localização geográfica. E aí o que acontece? É... E aí o que acontece? E aí o que acontece? E aí o que acontece? E aí o que acontece?